Saudações, concurseiro! Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e estou aqui para ajudar você em probabilidade, em estatística, computação, ciência de dados. Se todo esse universo interessa para você, já deixa sua curtida. Inscreva-se no canal de Estatística para Concurso e ative o sininho das notificações para você não perder qualquer conteúdo aqui do canal de Estatística para Concurso. Nessa aula, nós vamos trazer para você uma dica da Banca FCC. E para isso, nós vamos resolver uma questão do concurso do TRT da 12ª região. Eu escolhi essa questão aleatoriamente mesmo, porque só me interessa aqui, além de resolver esse exercício, é claro, trazer dicas de estatística para você. Especialmente dicas para você que vai fazer um concurso da Banca FCC. A Banca FCC, praticamente, ela é unânime em algumas características, acho que melhor seria dizer que ela é bem característica em abordar alguns assuntos, principalmente estatística descritiva. Quando nós olhamos o programa de estatística descritiva da Banca FCC, você pode esperar muitas questões envolvendo a resolução de estatísticas que vão exigir de você muitas contas e também a decoreba de fórmulas. Essa é uma característica da FCC, não tem como fugir dessa característica. Se você vai fazer uma prova da FCC, tenha em mente resolver muitas questões e questões que envolverão muitas fórmulas e muitas contas. Olha só, nós temos aqui um enunciado que dizia basicamente o seguinte, nós temos uma população e ele diz que essa população tem 10 elementos, ou seja, temos aí valores numéricos de 1 a 10. Esses valores nos dão uma média igual a 10 e uma variância igual a 13,6. O que vai acontecer? Vão ser retirados dois elementos dessa população, ou seja, ao retirar dois elementos dessa população, por óbvio, é de se esperar que a média seja alterada, não necessariamente ocorre, e também a variância vai ser alterada. Ele pede aí para nós calcularmos o coeficiente de variação depois dessa operação. Então, olha só, o primeiro aspecto para você resolver essa questão da FCC é conhecer as fórmulas. Uma média, você sabe muito bem, que é a soma de todos os elementos. Aqui, no caso, nós temos 1 até 10. Vou escrever aqui, de maneira geral, até para você ficar com essa fórmula na cabeça. Na verdade, eu quero dizer aqui, eu tenho i de 1 até n, de maneira geral. O que isso significa? Ora, multiplicando por n dos dois lados dessa igualdade, o que nós obtemos? Nós obtemos que a soma de xi com i variando de 1 até n, isso é igual a n vezes a média calculada. Portanto, olha só, nós já temos uma informação importante para a resolução do nosso exercício. Temos o quê? Ora, a soma desses elementos de 1 até 10, agora eu vou substituir o n por 10, vai ser o quê? 10 vezes essa média inicial, que por sinal, também é 10. Portanto, olha só, a soma de todos os elementos é igual a 100. Ora, dito isto, o que vai acontecer? Nós vamos ter agora uma média. Vou colocar aqui, isso aqui, como se fosse a nossa média 1. Nossa média 1. Agora, nós vamos ter uma média 2, afinal de contas, temos dois elementos a menos nessa população. Essa média vai ser a soma, com i variando de 1 até 8, de somatório de xi, sobre 8. Portanto, olha só, eu preciso saber quem é o novo somatório aqui, com i variando de 1 até 8. Ora, isso nada mais é do que o velho somatório xi, com i variando de 1 até 10, retirando dois elementos dessa população. Ou seja, eu vou diminuir os elementos que saíram. Foi o elemento 8 e o elemento 12. Portanto, olha só, a minha soma, agora, após retirar esses dois elementos, é 100 menos 20. Essa soma é igual a 80. Olha só que legal e que vai nos ajudar a resolver essa questão. Ou seja, a média 2, após a retirada desses elementos, ela não se modificou, olha só, porque ela vai ser 80 dividido por 8. Isso aqui vai me dar 10. E isso aqui, no nosso exercício, é pura coincidência. Mas essa coincidência vai nos ajudar a resolver essa questão. Então, tenha em mente o quê? A nossa média não se alterou. Agora, nós vamos partir para o cálculo da nova variância, a fim de obter o desvio padrão, para calcular o coeficiente de variação. Veja só quantas fórmulas nesse exercício. Fórmula da média, fórmula da variância e fórmula do desvio padrão. E é claro, você chegou aqui, você está super interessado em estatística para concurso. Eu vou pedir para você dar uma olhadinha na descrição do vídeo. E claro, curte esse vídeo, né? Afinal de contas, você chegou até aqui. Eu agradeço a você de coração por assistir aqui a essa aula. E nós temos aí na descrição do vídeo diversos cursos que vão ajudar você na sua prova de estatística no seu concurso. Seja em probabilidade, seja em estatística, nós temos cursos que vão atender a sua necessidade. E a notícia boa é que nós estamos no mês da Black Friday. Eu liberei um cupom de 50% de desconto em todos os cursos. Dá uma olhadinha aí na descrição do vídeo e vê aquele que vai atender você. Então, para resolver a variância, olha só, nós temos que ter em mente o quê? A variância de x é o quê? A variância da população é a soma dos desvios, olha só, xy menos x barra. Esse é um desvio em relação à média. Pegamos cada um desses desvios e elevamos ao quadrado. E, ao final, dividimos tudo isso por n. Ora, lembre-se de que foram retirados dois elementos da população. Portanto, olha só, inicialmente nós temos somatório de xy menos x barra. Pelo mesmo princípio anterior, olha só, isso aqui com i variando de 1 até 10. Isso vai ser n vezes a variância. Basta multiplicar por n no lado esquerdo da igualdade e no lado direito dessa igualdade. Portanto, olha só, essa soma é o nosso n inicial vezes a variância inicial, que é 13,6. Com isso, olha só, a soma dos desvios quadráticos inicial é igual a 136. Bem, obtida essa soma dos desvios quadráticos, agora nós vamos partir para o cálculo da nova variância com uma população formada por oito elementos. Ora, veja só, nós vamos ter, olha só, somatório de xy menos x barra ao quadrado com i variando de 1 até 8. Devemos obter esse somatório. A notícia boa é que essa média não se alterou. Nós vimos que a média inicial é igual a 10. Após retirar dois elementos dessa população, a média continuou sendo 10. E isso vai nos ajudar demais a chegar à solução dessa questão. Por quê? Agora, olha só, a nossa soma com i variando de 1 até 8 vai ser a nossa soma com i variando de 1 até 10, xy menos x barra ao quadrado. Já que essa média não se alterou, nós vamos simplesmente fazer agora 8 menos 10 ao quadrado, menos 12 menos 10 ao quadrado. Com isso, nós obtemos a nova soma dos quadrados dos desvios em relação à média. E isso foi muito importante para nós obtermos essa soma, olha só. Isso aqui será 136 menos 4 e menos 4, isso vai nos dar 128. Veja que se essa média aritmética, no segundo caso, tivesse sido diferente de 10, nosso trabalho não teria sido tão simples aqui para obter esse novo somatório. Com isso, olha só, vou colocar essa nova variância de uma nova cor aqui para dizer o seguinte, olha só. A variância de x é a soma desses desvios quadráticos em relação à média, com o i variando de 1 até 8, sobre o n, que agora é 8. Ora, e que nós concluímos? E a variância, olha só, veja que a variância, ela se alterou. A variância inicialmente era 13,6, agora passa a ser 16. Portanto, veja só, em que pese a retirada de dois elementos dessa população não alterou a média, isso não ocorreu para a variância. E, por óbvio, há um princípio de que quanto mais elementos, menor é a variância. Imagina que você pega três alunos de uma sala de aula, calcula a média desses alunos e também a variância. Se você pegar agora dez alunos dessa sala, você verificará tranquilamente, sem medo de errar, que essa nova variância, no caso com dez alunos, ela vai diminuir. Esse é um princípio muito interessante quando a gente pensa lá em finanças e que rege lá o que nós chamamos de teoria das carteiras, né? Quando você tem um ativo isoladamente, se você começa a adicionar ativos numa carteira financeira, a variância diminui, isto é, os retornos, né? A média quadrática desses retornos diminui, ou seja, a variância desses retornos diminui. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Vamos agora ao que o exercício nos pediu aqui, nesse caso. Nós queremos calcular o novo coeficiente de variação da variável x. Nós sabemos que o coeficiente de variação é o desvio padrão da variável x sobre a média dessa variável x. O desvio padrão, por sua vez, é a raiz quadrada da variância. Então, veja só quanta fórmula nessa questãozinha aqui da Fundação Carlos Chagas. Então, nós vamos ter raiz quadrada de 16 sobre a nova média que, por sinal, não se alterou. Essa nova média é 10. Portanto, olha só, o nosso desvio, ou melhor, o nosso coeficiente de variação vai ser 4 sobre 10. Isso aqui representa um coeficiente de variação de 40%. Então, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para você esse aspecto da Banca Fundação Carlos Chagas em uma prova de estatística. Tenha em mente que, ao encarar uma prova de estatística da FCC, primeiro, você deverá ter decoradas muito bem as fórmulas, principalmente no âmbito da estatística descritiva. Outro aspecto importante, você vai resolver muitas contas, você vai ter que desenvolver um traquejo algébrico para manipular essas fórmulas muito rapidamente. Então, se você chegou aqui mais uma vez, quero convidar você a deixar a sua curtida, o seu comentário e também a aproveitar a Black Friday de 2024, o cupom para você liberar 50% de desconto em todos os cursos de estatística para concurso, é Quantil50, e eu vou deixar os links aí na descrição do vídeo. Grande abraço para você e até a nossa próxima aula.